aqui para a galera que quiser assistir depois eu separei aqui alguns pontos, como é uma história, eu fui meio na cronologia da história, separando alguns pontos que eu queria discutir com vocês e saber a opinião de vocês, e à medida que vocês forem encontrando outros pontos também que vocês queiram dar um highlight, né, e comentar e tal vocês fiquem à vontade, tá só queria falar uma outra coisa tem esse outro livro aqui, que é o De Volta à Cabana tem trezentas e duzentos trinta páginas quando eu li a primeira vez a cabana tem duzentas e nove páginas de história e o resto é... quando eu terminei de ler a cabana eu fui ler De Volta à Cabana de... de chato assim, porque eu falei, preciso ler esse livro, preciso acabar esse livro, eu achei um porre, achei um saco aí depois depois, em dois mil e dezessete, quando saiu o filme eu assisti o filme e aí eu fui ler de novo esse De Volta à Cabana e foi aquele choque, assim, de meu Deus, que livro era esse? quem era esse Gustavo que leu esse livro e que achou ruim, velho? não é possível então, assim, uma prova de que o livro tem muito a ver com o nosso momento de vida e tudo mas hoje eu acho esse livro muito bom, por quê? porque o o a cabana, ele desmistifica várias, ele, assim, quebra várias vacas sagradas nossas, né? do jeito que Jesus fala as coisas do jeito que Jesus faz as coisas e tal e aqui ele vai trazendo a base bíblica de cada uma dessas coisas, por que que Jesus pode falar desse jeito? por que que a atitude de Jesus assim foi certa? onde que tá na Bíblia dizendo que pode ser desse jeito e tal? então esse livro explica biblicamente o a cabana então eu recomendo demais não é do mesmo autor, é de um teólogo chama C. Baxter Kruger, com K doutor, né? doutor C. Baxter Kruger depois você escreve o nome do bom título, dá pra saber, né? de volta à cabana tem um outro, não sei o que lá, a cabana também, mas nenhum é do mesmo autor e esse outro eu não li mas esse aqui eu recomendo inclusive ele tem uma arte bem semelhante assim, você até acha que é que é o mesmo autor, né? mas não é beleza, primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês quando no comecinho da história o Mackenzie tá lá sozinho arrumando o jardim lá eu não sei direito certinho como é que tá no livro, porque eu não reli o livro, tá? eu assisti o filme que era mais rápido que eu já tinha lido há algum tempo atrás então pode ser que a a sequência da história mude um pouco mas eu conferi que essas coisas aqui estão no livro, então em algum momento lá ele tá lá na tristeza profunda dele e ele recebe uma carta de Deus assinada papá, né? papá e aí eu queria falar pra vocês assim hoje a gente pode não receber uma carta escrita assinada Deus, papai mas a gente recebe cartas de Deus convites pra que a gente se achegue perto dele e na opinião de vocês o que são essas cartas? como são essas cartas? como elas vêm hoje em dia pra nós? um de cada vez acho que as conexões divinas é um exemplo delas, né? eu pelo menos não sinto que a minha fé é nem próxima da de Jó e não sei acho que às vezes vê, né? porque igual, por exemplo o começo da história, né? que também conta a infância dele que é completamente complicada um pai completamente violento e aí ele ainda faz tudo aquilo e aí depois ele ainda consegue ter uma família estruturada, né? que tipo assim de alguma maneira alguém cuidou dele nesse período mesmo porque talvez ele não tenha visto, né? e e aí talvez nesse invisível e e aí eu acho que dá uma força pra gente saber que às vezes existem chamados existem pessoas existem é acho que amizades livros tem alguns convites que vão te vão fortalecer a sua fé, né? acho que a palavra de Deus e a compreensão dela ou a não compreensão, né? porque fé também às vezes é a parte que você dá um salto no invisível ali que você não compreende mas mas você sente que é aquilo igual diversas vezes no diálogo dele que ele falou assim olha ele tava com raiva se ele fosse parar só no mental ali talvez ele não mas ele sentia de coração que era sincero então eu acho que as cartas que a gente recebe é isso é essas possibilidades de encontrar livros pessoas conexões mesmo é até a compreensão da Bíblia ou exemplos testemunhos que nos faz permanecer firmes na fé porque o tempo inteiro a gente é dissuadido né? fica parecendo que é algo que não é verdadeiro porque quando a gente racionaliza a fé não tem como ser explicada né? ninguém explica Deus Ju eu acho que também vai do nosso testemunho interior né? o Espírito Santo falando com a gente é que nem a Grazi falou tanto com pessoas que a gente se encontra ou em livros ou em pregações testemunhos algo que nos chama atenção e nos desperta um interesse de ir atrás de buscar mais né? de saber mais quem Deus é e aquilo nos toca e eu acho que eu vejo isso como uma carta então um chamado né? do Senhor nos tocando através do Seu Espírito Santo e as dores que a gente sente na vida os tropeços não são um convite pra gente chegar a Deus? com certeza os momentos que eu estive mais próximos foram as é que no é que no filme ou no livro tem a dor e aí tem um convite físico né? um evento e tal mas a própria dor já é um pra gente que já tem Jesus já conhece o mesmo que não conheça de perto que vive numa a gente vive numa cultura cristã mas se você nunca foi na igreja você fala ai meu Deus você fala isso normalmente então só a dor já é pra nós um convite de se aproximar desse Deus pra ver se ele pode nos acrescentar alguma coisa né? é verdade não é grave acho que depende muito como cada um reage também eu acho que no final das contas todo mundo passa por dor não tem nenhum ser humano que não passe mas por que que alguns conseguem crescer com isso e outros não então acho que um pouco isso do que a Graça falou acho que a gente vai encontrando pessoas e de alguma forma Deus vai falando com você através de 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 livros ou sei lá através de de amigos que se aproximam mas você também pode não não prestar atenção nisso e viver a vida de outra forma então acho que é é a maneira muito como você tá aberto pra pra receber a o que Deus quer falar pra você e e você vê que cada um reage de um jeito tem você vê pessoas que passam por problemas gigantescos e que a pessoa consegue é seguir a vida e tirar disso um aprendizado é não que ela aceite e se ela pudesse escolher ela não teria passado por isso mas ela consegue é fazer isso virar uma fortaleza pra ela e tem outras pessoas que não tem outras pessoas que caem 100% né então é o problema eu acho que realmente é o ponto de partida mas é é o que a gente faz diante disso porque você vê como cada um lida de uma forma e como os seres humanos se transformam em de formas diferentes né uns conseguem evoluir outros não ou seja dado um convite vai da gente aceitar o convite pra ir pras mãos de Deus ou descambar também né eu acredito nisso eu acho que a grande cercada do livro do filme que eu ainda não vi mas como é a mesma história é exatamente né esse que é o pulo do gato porque acho que até a forma dele abordar por exemplo como ele tinha dificuldade de lidar com a relação do relação do pai né ele vir como mulher e quebrar as crenças os estereótipos que ele já tinha né sobre como que seria Deus e como tudo eu acho que é uma forma de tentar enfraquecer essas barreiras que às vezes a gente mesmo coloca sabe mas como a Marcela comentou e eu que eu também acho a dor ela pode ser esse convite pra você ir pro colo do pai mas às vezes até você desvelar o seu olhar né sair do cérebro reptiliano ali que você tá com raiva e com muita tristeza às vezes você só se afasta mais sabe igual no primeiro momento ele ficou lá três anos e meio com a grande tristeza até ele conseguir talvez até porque ele queria no fim acreditar que o bilhete era de Deus desde o princípio apesar dele ter duvidado racionalmente né então eu acho que dá esse passo né de sair desse abismo da relação né quando acontece uma grande dor uma grande perda uma grande injustiça que aí você questiona ainda mais esses desígnios eu acho que não não é só um ato de resiliência mas é um ato de fé e que muitos de nós às vezes nem consegue dar entendeu e aí eu acho que a gente tem que estar nessa busca constante tem que estar atento a esses convites e tem que estar atento a uma releitura das coisas que causam sofrimento porque elas existem pra todo mundo em graus e intensidades e formatos e cenários diferentes mas elas existem e alguns vão conseguir perpassar por esse deserto e sair do outro lado e outros vão se perder no meio do caminho mesmo entende e será que pode falar não e aí que eu acho que é por isso que a questão do sofrimento da dor ela ela assusta porque é quantas pessoas vão conseguir se aproximar pra ir pro corpo do pai sabe nem sempre na dor a pessoa consegue ir pro colo do pai às vezes ela vai pegar o caminho mais curto ou o caminho mais fácil ou na verdade nem mais fácil menos difícil e aí ela se perde sabe e ainda fica a tentativa dele resgatar mas que é e até no livro fala né que Deus tentou falar com ele várias vezes durante esse tempo esses três anos e meio né isso que eu ia falar falou de outras formas ele continuou indo pra igreja ele continuou orando buscando só que a fé dele tava embalada né e até esse processo passar e ele se sentir instigado por algo a dar o primeiro passo pra sair dessa dor né durou um tempo ainda pra ele absorver tudo isso e procurar e procurar ajuda né procurar a Deus questionar a Deus e colocar diante de Deus as aflições dele é isso que eu ia dizer quer dizer esse convite físico claro assim que desde o começo ele pode ter duvidado talvez num primeiro minuto mas depois ele falou cara só pode ser Deus né será que não existia não existiram outros convites menos explícitos anteriormente né até chegar nesse convite e aí trazendo pra nossa vida assim beleza às vezes precisa de uma dor pra eu me aproximar de Deus ou uma crise ou sei lá alguma coisa muito complexa assim de acontecer pra eu me forçar me motivar assim com mais ímpeto a me aproximar de Deus mas na verdade ele tá tentando a todo tempo mais sutilmente né não que ele cause a dor de maneira nenhuma tô falando isso pelo amor de Deus não que ele cause essa dor mas ele tá tentando com múltiplos impactos nos encontrar né o sonho dele é ter comunhão com a gente né e aí a mamãe fala lá o papai na verdade papai vestido de mamãe fala pra ele assim quando ele fala quando eles tão na cozinha amassando o pão lá ele fala mas você me abandonou você abandonou a minha filha e tal daí ele falou eu não te abandonei mas quando a única coisa que você vê quando você tá afundado na sua dor você não consegue ver que eu tava te mandando um monte de convite né é igual aquele cara que tá no meio da tempestade lá no meio do naufrágio e ele fala senhor me ajuda aí passa um barco e ele fala não Jesus vai vir aí passa o helicóptero não Jesus vai vir pô filhão eu mandei um monte de gente pra eu fui de várias formas né e você não quis ou seja não precisa de uma dor pra gente aceitar não precisa de chegar um convite na forma de uma dor né mas a gente pode aceitar esse convite de outras formas o que eu acho desculpa é é o fato de às vezes o momento que você está vivendo né tem hora que a gente não consegue elaborar a dor talvez a gente não esteja atento com olhar o coração a mente aberta pra deixar a gente ter comunhão realmente a gente quer sentir esse alívio da comunhão mas a gente não tá aberto o suficiente dependendo da hora que você tá no meio da dor às vezes você não consegue ter essa comunhão profunda com Deus igual ele ia na igreja ele cantava o louvor mas aquilo não entrava dentro do coração dele então assim como você falou que leu o livro lá e na primeira quem era o Gustavo que não viu que esse outro livro era legal acho que é uma confluência de fatores né não é só o racional mas o coração é estar atento a esse convite é estar aberto a se deixar ser transformado porque às vezes a gente quer uma coisa muito e e na verdade aquilo não é o que vai ser o melhor pra gente a gente não consegue ver lá na frente e aí se a gente também quer ter uma comunhão com Deus igual você pede pra ser instrumento de Deus como se fosse barro na mão de um oleiro né seria contraditório sabe tipo qual oração que ele vai ouvir que se a gente quer ser instrumento dele a gente vai deixar os designos dele apontar qual que é o caminho então até pra gente conseguir sair da dor até pra gente achar qual que é o caminho que vai levar a nossa missão o nosso propósito tá em mais comunhão com ele agir conforme nossos dons não sei só que quando a gente tá com muita dor tá com muita raiva a gente não consegue pensar quando a gente tá com dor e raiva a gente não consegue nem tomar uma decisão racional sóbria sabe ou quando a gente tá apaixonado também porque a gente fica entorpecido né nem fala disso nossa senhora eu acho que Hugo eu também acho que a gente fala que todo mundo tem problema mas acho que a gente só só sabe mesmo como a gente vai cair quando acontece então todo mundo sabe que pode acontecer do meu filho morrer mas a gente não vive isso a gente só e a gente falar eu penso muito isso como que vai ser quando a gente lidar com uma perda de alguém agora o caso dele que ele perdeu uma filha isso é muito difícil acho que pra qualquer pessoa então é uma dor que você não tá esperando naquele momento não que as outras você esteja mas tem dores que você vai cronologicamente é uma dor que não não tá na nossa expectativa então eu acho que aí a gente como humano é natural a gente cair e aí o eu acho que aí que entra a nossa a fé né que é isso que a gente tem que buscar como que eu consigo levantar disso né mesmo sendo humana mesmo assim fazendo isso de querer julgar por que que fizeram isso por que que aconteceu porque eu acho que é natural a gente questionar isso mas aí como que a gente encurta esse período né de humanamente querer negar a realidade não concordar com ela ele demorou três anos e meio não tô falando que é muito pouco mas cada um tem o seu tempo mas é a nossa busca que tem que acontecer porque no final o fato aconteceu e e como é que a gente faz pra sair dele é e se a gente olhar com os olhos de humano a gente não consegue não eu a questão acho que pra mim uma da antes de ler esse esse livro uma das piores dores do mundo eu imagino que seja um pai ou uma mãe perder um filho porque acho que talvez o mais sublime o mais puro que a gente pode ter é um amor de pai pra filho de mãe pra filho porque você se dá o melhor se for uma coisa que você queria e tal e aí você passar por todo esse sofrimento tinha uma familiar que perdeu uma filha adolescente num acidente de ônibus também não tava esperando aconteceu e tal e aí eu vi essa mulher definhar assim tipo ela toda vitalidade toda toda vontade de viver dela se esvaiu do corpo dela entendeu era como se fosse fazer um zumbi assim sabe e aí até então até hoje em dia ela segue a vida dela mas assim é uma pessoa sem vida sem luz ela tipo se arrasta ela não suicidou mas ela não é como se ela tivesse uma depressão crônica que ninguém conseguisse arrancar ela de lá sabe e aí como é que você julga como é que você por mais que você tente de alguma maneira ajudar a pessoa a sair dessa e aí e principalmente nesse caso que foi uma morte brutal e ainda causada por uma injustiça né tipo nem foi uma morte entre aspas de alguma natural assim entendeu e a sensação de impotência que também pra mim é uma grande questão a dor e a sensação de impotência da dor porque eu acho que quando é uma dor não ser você ainda fica num ponto mais ou menos administrável gerenciável mesmo que às vezes puja do seu controle você ainda tenta lidar com aquilo ali agora quando é a dor com a pessoa que você ama muito sei lá com seu pai com sua mãe com seu filho e aí você não pode fazer nada diante dessa dor eu acho que essa sensação de impotência mostra o tão sei lá pequeno que a gente é diante das coisas só que aí igual você falou pode ser um super convite pra realmente você chegar ao colo de Deus porque a gente é realmente pó entendeu a gente é poeira de estrela entendeu mas a gente é difícil a gente aceitar isso a gente quer achar que a gente tem controle sobre alguma coisa é a gente não controla nada a gente acha que controla alguma coisa mas na verdade a gente não controla nada e aí nesse sentido se a gente não aprender a confiar em Deus mesmo que a gente não entende depois lá no final do livro fala você não acredita que Deus é bom depende se a minha filha era filha de Deus então Deus não é bom e às vezes a gente acha que Deus não é bom porque a gente tem o nosso jeito de ver o mundo como se o nosso jeito fosse certo a gente que muda várias vezes o jeito de pensar naquele momento a gente acha que sabe o que é certo o que é errado a gente quer ser juiz e aí a gente talvez culpa a Deus a gente acha que a gente faria melhor do que Deus porque que aconteceu dessa forma e tal e a gente não confia que ele sabe o que tá fazendo né não que ele cause a dor de novo né porque a gente tem um erro muito comum que é dizer assim Deus tá no controle de tudo Deus tá no controle de tudo pergunta se a gente tem livre-arbítrio não não senhor Deus não tá no controle de tudo ele tem o poder pra controlar tudo mas ele não ele não atua dessa forma porque ele nos deu o direito de escolher se eu quiser me matar agora eu me mato e ele não tá no controle disso pois é só que aí que que é a grande questão né tipo igual no caso do crime a gente sabe que foi outro homem que causou não foi Deus mas o fato de Deus ter o poder de estar no controle ser onipotente onisciente onipresente a gente fala assim pô se ele é o cara que mais ama tudo se Deus é amor porque eu porque comigo é entendeu então assim eu acho completamente compreensível a dor do pai assim entendeu eu passaria com certeza eu passaria pelo mesmo período que ele passou assim eu não tenho dúvidas eu acho que é um momento muito complicado assim e aí eu acho que é um processo mesmo evolutivo né de você conseguir superar essa dor que deve ser até uma dor física assim de tá faltando um pedaço de você e de você conseguir depois sair mais forte disso mas com certeza é um processo lento eu acho que toda vez que acontece algo que realmente é é é algo que a gente não tá esperando e eu acho que perder um filho deve ser realmente não que perder pai e mãe não seja mas acho que é mais esperado do que um pai perder um filho né da maneira como foi eu tenho certeza que poucas pessoas reagiriam bem de uma forma rápida né se recuperaria bem bem rápido o áudio tá ficando baixo é prima tá ficando cada vez mais baixo e acho que caiu né acho que ela falou que a internet dela tá meio ruim e é um processo é claro que é um processo e aí no filme ele mostra isso e no no livro também no começo do capítulo 2 quando o Mac aceita o convite ele vai pra cabana no momento em que ele encontra Jesus e que ele passa a seguir Jesus ou vamos dizer assim que ele não seguir no sentido de obedecer né que a gente fala seguir a Jesus no sentido de obedecer de se encaixar no molde de crente mas no momento em que ele se abre pra ir atrás Jesus e ver onde que Jesus tá me levando o que que o que que esse cara tá querendo né nesse momento o ambiente muda ele tava ele tava num ambiente totalmente congelado e aí de um momento pro outro ele tá num ambiente assim flores florido e tal né no livro fala que em menos de 24 horas o tempo mudou mas no filme é é eu não sei se tá na se é da mesma parte na verdade no livro ele fala que é imediatamente também a hora que ele começa a seguir então tá eu tava vendo uma outra parte e o que que isso me leva a crer né que a gente aceita a Jesus dentro né no espírito não é visível ele pode ter uma expressão visível eu posso estar alegre eu posso ficar mais contente as pessoas notarem nossa tá diferente você anda sorrindo tal mas de fato de verdade o negócio acontece dentro só que a bíblia fala se os seus olhos forem luz tudo será luz quando eu passo a olhar pro mundo com mais esperança cara Jesus tá aqui cara tem não eu não entendo mas eu escolho confiar que ele tá no comando que ele sabe o que é melhor pra mim eu escolho que ele vai fazer disso de maldição benção quando você passa o ambiente muda velho pode tá nevando lá fora mas pra você por dentro tá tudo bem por dentro o jeito que você olha você olha pras coisas com mais esperança com mais como chama com mais positividade acho que sim talvez você sabe que você olha pro mundo e você vê as coisas erradas mas eu acho que aquilo já não te consome mais talvez porque você tem outra coisa que te guia porque o mundo ele tá do mesmo jeito ele não mudou mudou o que tá dentro de você não é o que não é o externo né não é o que fizer de você você tá no mesmo contexto o inverno ainda tá lá você tá trabalhando na mesma empresa as mesmas pessoas estão te caluniando mas alguma coisa mudou dentro de você o seu jeito de olhar aquilo muda é como se você não deixasse ele entrar a escuridão não atingisse mais seu coração sabe mas eu acho que é é muito complexo porque a a grande questão desse livro talvez dele ter sido best-seller é porque toca é no tocante as grandes questões né em relação a fé tipo se Deus é onipotente onipresente onisciente se ele é tudo isso por que que ele permite ah tem um livre-arbítrio beleza que outro cara vai criar na teoria racionalizando a gente entende mas na prática é quase se ele é pai a gente quer igual ele fala lá numa parte o Mackenzie ele fala assim é acho que nos primeiros diálogos ele fala pai pra mim era alguém que eu pudesse confiar como que eu vou confiar em alguém que permitiu que isso acontecesse com a minha miss sabe tipo é contraditório sabe é contraditório você pensar nesse pai de amor que de certa forma permite uma atrocidade dessa eu sei que eu sei que não foi ele diretamente eu sei que essa não é a mensagem mas no primeiro conflito o seu primeiro lado humano ele grita é isso sabe é você ficar paralisado diante da dor ou você querer sair correndo ou você ficar com raiva é bem animalesco você não consegue talvez deixar a alma ou o espírito entendeu a gente quer achar alguém pra culpar alguma coisa pra culpar quer transferir pra alguém pra ter a gente tem essa inclinação de querer materializar essa dor pra uma pessoa então foi fulano e tal mas a gente vai chegar a entender isso lá no fim do filme ou no fim do livro e essa grande tristeza gente vocês já tiveram uma grande tristeza aquela tristeza que é como uma é como uma névoa que vem pra sua vida e muda o seu jeito de ver as coisas e você começa a ficar pra baixo e daqui a pouco você nem sabe mais porque você tá pra baixo mas você tá pra baixo você já até esqueceu o porquê e você se acostuma com a tristeza vocês já passaram por isso um período da vida desse jeito eu já passei eu achei que eu fosse morrer e pior que era desilusão amorosa mas eu fiquei uns três meses assim chorar na mesa comendo comendo assim um macarrão começava a chorar um negócio que não tem explicação cara e eu sou muito racional e eu ficava mas e se naquele dia dia 7 de setembro eu tivesse falado aquela coisa será que eu ficava matutando matutando quase fiquei maluco eu tive que tomar calmante eu acho que isso é a pior coisa né quando a gente começa a acontece algo que a gente não queria e a gente se culpa e se eu tivesse feito diferente acho que esse processo é muito dolorido né é muito dolorido porque é o que a gente falou a gente não comanda nada a gente acha que a gente comanda mas talvez nesse caso específico quando eu eu pedi ao senhor ajuda ele me ajudou dessa forma me libertando desse relacionamento que não ia fazer bem pra mim mesmo naturalmente falando eu sabia que não ia fazer bem pra mim então ele atendeu as minhas orações né mas não deixou de ser uma grande tristeza é um negócio assim que muda o seu jeito de olhar a vida você já você já não lembra mais porque você tá triste você só sabe que você tá triste você acorda triste você dorme triste mesmo quando eu não tava lembrando da pessoa do relacionamento eu tava triste é uma névoa que entra na sua vida e ela é passageira graças a Deus né é um período é mas você é um processo né é um processo é paciência mas embora seja um processo embora você tá no meio dele você não vê o final você não tá enxergando mas também se você não quiser sair dele você não sai né se você aceitar essa condição de agora eu sou triste pro resto da vida por causa disso você não sai é aceitar o convite pra sair o convite não pode ser aceito no dia que a tristeza aconteceu porque existe um processo né existe um processo de cura existe um processo psicológico existe um processo cognitivo de esquecer mentalmente lógico né fisiológico as sensações as emoções e existe um processo espiritual também de você ir deixando dia a dia que Deus tome o controle das coisas e tal então não dá pra encurtar esse processo mas se você não quiser sair nunca mais você não sai você fica nessa tristeza profunda pro resto da vida tem gente que como essa talvez é o caso dessa tua parente Grazi que a pessoa não vou dizer que ela escolhe não sair mas as vezes ela não sabe como sair ela aceita essa condição de depressão crônica assim mesmo isso é horrível a gente precisa pedir ao senhor que mostre uma saída pra essas pessoas porque existe uma saída e no final a gente vê muito isso eu falo isso que até o meu tio de Bragança pra mim ele foi um caso desse o meu tio Sérgio o pai do Tomás da Thalita pra mim foi isso ele teve uma grande perda na vida ele era um cara que tinha tudo materialmente falando e também tinha família ele perdeu tudo e ele não conseguiu sair até ele morrer então por isso que eu falo que não é todo mundo que consegue então o quanto que talvez ele também tivesse que ter buscado ficar perto de pessoas que ajudassem ele nesse processo porque as vezes sozinho também é difícil e aí eu acho que é o quanto a gente tem que ser maduro nesse sentido a gente ainda que já tem a gente que não passou ainda por grandes problemas na vida de perder pessoas pai, mãe, irmão que a gente vai passar a gente já tá buscando isso antes então a gente sabe que quando a gente viver essa dor o quanto a gente tem que ser forte pra passar esse processo sabendo que ele vai passar ele tem um começo meio e fim então eu acho que tem toda essa essa busca tem que começar antes porque a gente já tem que estar ciente desse caminho antes das lutas chegarem que elas vão chegar pra todo mundo e a gente não sabe exatamente quando né eu acho que quando você tem essa essa preparação entre aspas se é que a gente consegue se preparar pra isso mas pelo menos quando talvez a fé já esteja fortalecida consolidada talvez passar pelo deserto seja algo mais provável agora quando você ainda não tem profundidade nessa relação com o pai você se você se perde no caminho eu perdi meu pai era muito novo e eu frequentei escola eu estudei escola de freio então a família era católica e tal tinha uma relação com Deus mas acho que na hora que foi postar a prova porque o processo do meu pai foi de doença depois de falecimento e ficou dos 11 até os 14 depois também dois anos depois eu quase perdi minha mãe também então eu estava com 16 aí a mãe teve uma depressão profunda foi parar no hospital enfim é eu só acho que eu não tinha maturidade para elaborar aquilo e eu não tinha uma fé também consolidada então amadurecer a força assim e aí Deus continuou mandando convite né ele não desistiu de mim mas durante muito tempo eu acho que eu estava com raiva dele também acho que eu não estava conseguindo escutar ou me aproximar porque eu queria que ele tivesse intercedido eu não queria ver as pessoas que eu mais amava sofrendo e não poder fazer nada é não e é o processo que o cara passou né no livro né por que que foi comigo né por que que foi o meu pai porque eu acho que é muito normal a gente a princípio fazer esses questionamentos a gente é um ano né então ainda mais quando você é mais nova você é criança poxa claro que você vai fazer esse questionamento e não é porque você nasceu na igreja que você que isso já entrou dentro de você às vezes é mais é algo que é que é natural ali sua família nasceu na igreja e você tá lá dentro mas aquilo ainda não tá dentro de você né aí eu na verdade assim é eu nem questiono a questão do tempo igual o cara foi três anos e meio sei lá tem coisas que eu acho que eu consegui elaborar cinco anos atrás eu tô com trinta e cinco o negócio eu tinha quatorze entendeu exato demorou uns vinte anos pelo menos uns quinze anos pra algumas coisas eu conseguir não sei então acho que esse processo é gradual porque em algum tempo você entra no modo de sobrevivência ali você se tranca em mil camadas né mas eu paro pra pensar porque pra mim igual eu te falei acho que a minha o meu próprio sofrimento eu tive que aprender a lidar com ele porque precisava sobreviver mas o sofrimento do outro me toca muito porque você acaba tendo um processo empático quando você sabe de alguma maneira na carne o quanto que aquilo pode ser dolorido né e aí você fica vendo hoje uma das maiores das doenças que mais atinge todo mundo é a depressão e esse processo de tristeza crônica ele é uma dor da alma e a dor da alma é por quê porque tipo é um vazio né na verdade ninguém em sã consciência consegue se for parar pra pensar é um mundo caótico que a gente vive todas as dores e sofrimentos cara por que que você vai querer continuar aqui entendeu então tipo não é um discurso triste suicida nada disso é só porque se você for pensar pela razão é não faz sentido sabe agora se você perceber que você pode tentar evoluir nesse processo se aproximar de Deus se tornar uma pessoa melhor ajudar os outros nessa caminhar não sei vai 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 recobrando algum sentido vai surgindo algum propósito né você vê vai ter algum propósito porque na verdade se você for parar pra pensar pela razão isso daqui não tem sentido pela razão não tem lógica o mundo tá caótico só que aí a questão é o caos as trevas que todo mundo tem né parte boa e ruim ninguém é totalmente bom mas você vai deixar as trevas vai ficar dentro do seu coração ou você vai tentar deixar a centelha divina a sua né o espírito santo que tá dentro de você transbordar transbordar de alguma maneira na sua vida e dos próximos e talvez fazer alguma diferença na terra mas eu fico pensando que esse processo que o cara passou é insano de doloroso e aí ainda assim ele tá nesse caminho de ele ter tido coragem de ir lá porque de qualquer forma igual ela falou assim ah teve uma hora que ele fala assim ah eu sou obrigada a ficar aqui ele falou assim não de forma alguma se quiser você pode levantar e ir embora só que eu sei que você é muito curioso que você vai ficar aqui então tipo talvez a gente quer tirar entendeu a gente quer tirar a prova a gente quer bater um papo e saber essa resposta talvez literalmente quem não ia querer sentar na mesa lá com a trindade entendeu porque tem muitas perguntas que não são respondidas mas pelo menos na nossa razão mas ele sentia no coração dele é vocês falaram aí sobre quando a gente é vê que alguém passou quando a gente sabe que dá pra passar já é de certa forma já é uma ajuda pra nós ter passado no sentido ter visto alguém passar né já dá pra nós uma uma noção de que é possível sair né e uma vez eu escutei que a literatura principalmente as histórias e eu não sou muito de ler literatura eu sou mais de ler livro técnico assim e melhorar de performance tal não sou muito de ler eu sou preconceituoso com historinha mas eu já tô me forçando a ler pelo menos sempre tô lendo agora quatro livros um deles tem que ser um mais leve assim porque essas histórias nos fazem viver a vida dos personagens e isso nos prepara pra quando a gente tem que viver uma coisa parecida com isso eu já ouvi uma pessoa falando sobre literatura e defendendo isso que quando você passa pela dor e quem lê muito né você vai ler uma história de uma mulher negra que foi rejeitada uma história de um marido que batia no filho uma história de não sei o que uma história de uma indiana que foi mutilada que tem livro pra tudo isso vai tornando a gente mais altruísta e mais preparado pra vida né eu lembro que quando eu passei por essa minha grande tristeza eu conversei com um pastor ele falou assim cara daqui a um tempo você só vai ter a lembrança de um tempo desafiador eu falava nossa não é possível isso vai passar mesmo eu sabia que ia passar porque eu já tinha passado outras vezes por isso né não desse jeito mas sabia que uma hora ia passar mas no momento você quer que passe logo né você não vê a hora de acabar hoje eu falo foi só um tempo desafiador mas o fato de saber que vai passar saber que Deus tá comigo o tempo todo que ele não causou aquilo mas que ele tá me ajudando pra me moldar pra me fazer mais parecido com Jesus que ele tá usando tudo pra transformar maldição em bênção tem um trecho do filme que fala isso também não lembro exatamente qual isso já faz com que eu tenha um pouco mais de de gás pra continuar né eu sei que dá pra sair e eu sei que uma hora eu vou sair e o fato de de a de Deus pai ser uma mãe na verdade o que vocês acham disso num primeiro momento né e depois ele vira um Deus pai pai foi genial né o cara já tava na defensiva se fosse pai ia ser muita coisa pra ela elaborar né ele foi empático ele foi ele realmente se colocou no lugar do outro acho que igual esse lance da literatura e não só literatura né quando a gente se coloca realmente ouvir e observar a vida dos outros a gente não precisa passar por aquilo a gente pode aprender com o que o outro passou claro que talvez quando a gente tiver sentindo na carne seria diferente mas a gente pode tentar aprender com aquilo e melhorar a nossa sensibilidade como seres humanos mesmo como seres filhos de Deus aí eu acho que ele é divino o que há de bom em nós mesmo a luz o Espírito Santo falando dentro da gente quando a gente realmente se dispõe a ser sensível à dor do outro e o que você vai fazer com isso pra elaborar então o fato da mulher lá ter vindo como mãe sabendo de todo o histórico dele com o pai já quebrou a primeira barreira né se o cara chegasse lá e não ter sido branco e homem eu achei genial já quebrou o paradigma de cara se colocasse um homem branco barbudo eu já ia ficar se falar pra ser desmotivada no começo do negócio que previsível sabe que tipo e que clichê sabe pra mim foi ótimo igual o alto da compadecida do Suassuna que no filme eles colocam um Jesus negro também achei ótimo pra mim o meu Jesus é negro velho o meu Jesus é minoria com certeza porque pra ele te dar as dores do mundo ele não pode ser o branco calcusiano entendeu não pode se eu acho que se eu tivesse que personificar se não fosse um espírito se ele tivesse no corpo de um ser humano com certeza ele seria sei lá talvez até branco até negra mulher pra poder ter uns três tipos de de exclusão social sabe de preconceito que pra ele ter vivido na carne eu me recuso um Jesus branco calcusiano sabe eu acho que pra mim se assemelha mais se ele se dispôs a abrir mão naquele momento de todo poder pra sentir na carne as nossas dores pega as minorias éticas aí ó que aí o cara né com certeza ele sofre mais ainda do que sei lá pra pensar na minha visão né é a gente tem essa dificuldade muito grande de relação com Deus quando a gente vem de um problema de paternidade de família né essa essa relação a gente faz ela com muita com muita frequência inconscientemente então se você teve um pai problemático um problema de paternidade você projeta isso em Deus você acha que Deus porque que é teu pai seu pai físico é seu pai e Deus a gente chama de pai só por isso já tem uma relação e você fala mano se meu pai me batia de cinta me maltratava meu isso tinha inveja de mim ou sei lá se eu quero provar pro meu pai talvez você vai projetar isso tudo em Deus então você precisa pegar o seu modelo de pai jogar fora pra lidar com Deus e lidar com Deus no modelo bíblico de Deus de um pai de amor e saber que Deus ele é quem você precisa que ele seja então naquele momento ele só não podia ser um homem porque senão ele ia projetar o pai mal que ele tinha naquele Deus né então quando ele se apresenta como uma mulher ele quebra esse padrão ruim de paternidade que existia e ele mostra que ele é quem a gente precisa que ele seja né e a gente sabe que ele é e ele se mostra nas nossas relações nas pessoas que eles colocam diante de nós nos nossos pastores nos nossos amigos e às vezes você tá precisando de uma pessoa que é dura com você porque às vezes fazer você sofrer a consequência ser a melhor forma de você se mover às vezes você não precisa às vezes você precisa de um Deus amoroso que te acolhe que te abraça que te coloca no ombro que você chora mas às vezes você precisa de um Deus firme que faz você se mover e ele é quem você precisa que ele seja na hora que você precisa que ele seja é por isso que depois ele vem como um senhor oriental né minorias de novo e ele fala pra o que a gente vai fazer hoje você precisa de um pai ele continua sendo a mãe ele continua tendo o mesmo coração mas ele se molda e ele envia pessoas moldadas pra ser quem a gente precisa que seja em cada momento da nossa vida faz sentido? agora no começo ele fala assim também até por essa questão da paternidade né que ele achava que tinha que ser tinha que ser um pai que ele gostaria de ser chamado como um pai mesmo que a maternidade a paternidade é o que mais faltaria nos dias de hoje ele fala alguma coisa assim no começo né que tipo assim a maternidade que a maternidade me desculpe mas eu preciso ser um pai mesmo talvez porque existem vários problemas de relações paternizadas e talvez normalmente as relações maternais já são mais repletas de amor estatisticamente talvez mas eu fiquei tentando sei lá aprofundar nessa 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 no que que esses dizeres realmente queria dizer sabe porque tipo às vezes você não teve uma relação tipo meu pai era a pessoa que eu mais amava no mundo tinha uma relação até maior com ele do que com a minha mãe eu tenho uma super relação com minha mãe hoje mas em algum momento eu não tinha essa mesma afinidade mas eu até entendo que existe estatisticamente se você for pensar o número de pessoas que tem problemas de relação com os pais é maior do que com as mães né mas mesmo assim eu fiquei pensando né porque se Deus é amor e hoje humanamente mortalmente a gente vê quem mais acolhe quem mais dá amor é a mãe mas é porque precisa dessa figura maternal e paternal sabe eu fiquei tentando entender porque que ele ele quis dizer isso sabe será que é por causa dessas relações que não se dão estatisticamente ou tem muitos pais que não são presentes ou participativos ou pais de verdade ou acolhedores ou eu não sei se representar algo a mais entendeu eu não sei que trecho é esse que você está falando eu não no começo eu não lembro disso deixa eu achar você lembra disso Ju? lei no começo do livro ele fala em algum momento que tipo fazia mais sentido ele ser pai do que mãe com todo respeito às mães porque aí eu achei que tinha a ver com isso que você estava falando só que pra mim eu não consegui pegar a camada profunda dessa frase o que ela realmente queria dizer sabe será que é por causa dessas relações que normalmente com os pais são ruins vou tentar achar o trecho aqui mas pode continuar a sua linha de raciocínio às vezes foi uma digressão tangencial minha aqui não era isso sobre esse assunto é Deus se mostra pra nós da forma que a gente precisa porque ele sabe o que a gente precisa né você lembra acho que foram os primeiros capítulos vou achar aqui mas você também viu essa parte né Ju é eu lembro sim dessa parte mas eu não lembro onde está escrito tá vou tentar achar se você quiser pode ir pro próximo tópico qualquer coisa depois a gente resgata beleza e o que vocês acham dessa desse jargão de Deus de gostar especialmente das pessoas você já achou legal interessante besteira é possível gostar especialmente de cada um eu acredito que Deus falar dessa forma é na verdade ele ama todo mundo igual né mas ele ama todos especialmente porque o amor dele é diferente do nosso acho que eu entendo eu entendi isso sabe ele ama especialmente ele não só ama é um jeito de dizer que pra nós existe um jeito de amar e talvez o que mais se assemelhe é aquele filho preferido ou aquela flor preferida ou aquela coisa que a gente ama mais ele é tipo isso ele ama mais só que todo mundo então ele consegue ter todo mundo como preferido a gente não consegue a gente precisa preferir um ele consegue preferir todos pra ele todos são preferidos é muito interessante né é porque a mente ele compartimentaliza né e ele é tipo é como se fosse a alma o coração o espírito então ele não precisa compartimentalizar né e aí esse especialmente é pra mostrar que amar todos é cada um né então acho que essa sensibilidade de falar que ele sabe exatamente sobre você é e no final eu acho que todos nós somos criaturas dele então acho que pra ele não tem diferença e aí de novo acho que a gente como ser humano pra gente é muito difícil entender esse esse olhar é porque se a gente aqui olha que tem pessoas que são é aparentemente mais boas do que outras como que ele ama igual né então eu falo que às vezes eu tenho que me policiar muito pra é porque eu falo gente as horas de Deus todo mundo é igual e mas tem horas que a gente olha e fala cara não é difícil é pra então é realmente pra mim é uma tentar olhar com os olhos dele assim porque com os nossos olhos é muito difícil eu eu acho muito interessante isso eu não sei se eu consegui expressar o tanto que eu acho legal isso mas imagina você você tá orando por uma pessoa que você não conhece por exemplo hoje a gente foi lá teve distribuição de cesta básica na igreja daí a gente tava lá trabalhando e a gente tinha que supostamente orar pelas pessoas que foram lá receber cesta básica na verdade elas estavam recebendo pra elas repassarem né e aí você não conhece a pessoa né e imagina você chegando pra uma pessoa que não sabe nada de Jesus e falando assim pra ela olha deixa eu te falar uma coisa Jesus te ama especialmente a pessoa fica se sentindo assim tão como assim especialmente eu não conheço o Deus sabe assim e é e é verdade e a gente só não pode pensar que é só eu especialmente ele me ama especialmente ama todo mundo especialmente mas não sei eu acho tão interessante falar isso que ele ama especialmente cada um de nós e o que que vocês acharam daquela cena ou daquela daquele trecho em que o Mac tava com Jesus voltando pra cabana e tava a mamãe lá o vovô papai sei lá com a Sarayu dançando repete por favor eles estavam dançando Jesus voltou com o Mac e tava o Espírito Santo junto com Deus dançando na casa que a gente também cria uma uma imagem desse Deus pai talvez meio carrancudo assim né sentado no seu trono com as vestes brancas com os braços assim no apoio com a barba grande falando solta um raio ali vai cuidar de fulano que fulano tá assim assado e não e Deus é alegre né rolou até um pouco tempo atrás uma imagem no Instagram no WhatsApp mandaram né tipo uma imagem de Jesus rindo assim e a gente não costuma falar disso mas de fato Jesus ele era ele era alguém alegre né no no seriado lá o The Chosen não sei se você viu Marcelo é muito bom velho muito bom é um seriado eu não vi você já ouviu falar? não onde tem Netflix isso? não é um é um seriado independente você baixa o aplicativo deles e aí você projeta na TV acho que tá pra sair a segunda temporada agora é muito bom muito é historicamente muito bem feito graficamente design gráfico muito bem feito e conta muito muito verídico assim as passagens bíblicas e tal muito legal e aí lá você vê que Jesus ele ia em festas de aniversário Jesus por que que ele precisava por que que ele precisava fazer vinho que acabou o vinho porque ele queria as pessoas alegres porque né ele não precisava fazer isso ninguém ficou sabendo ali não era pra contar pra ninguém ainda ninguém ficou ó ó quem ficou ó foi o mestre de cerimônia o noivo como se tivesse guardado o melhor vinho pro final mas na verdade ele é alegre ele tava com as crianças ele Jesus e Deus são alegres são criativos são seres animados positivos então a gente às vezes fica com essa imagem de que Deus é carrancudo né principalmente Deus pai e Deus tem senso de humor quando Jesus quando Deus Jesus Deus Espírito Santo todos juntos no Éden né que era Elohim e existem várias passagens bíblicas que a gente acha que Deus tá tirando uma com a nossa cara mas nessa Deus uniciente unipresente unipotente pergunta pra Adão e aí Adão onde você está é cômica essa frase porque ele sabia onde Adão estava né então Deus tem senso de humor velho então é muito legal olha o dia aí meu irmão eu achei eu achei o trecho que eu tava falando tá no capítulo 6 aula de voo página 84 é esse trecho aqui ó ele começa falando a parte do pai lá página 84 vou ler o trecho principal que eu falei só se eu me revelasse que é exatamente aquela parte que você falou olha ele vem do jeito que você precisa ele pode ser homem pode ser mulher não importa o gênero né mas aí lá no final lá na página 84 o antepenúltimo atravessão bem respondeu o papai dando-lhe as costas e ocupando não 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 há muitos motivos para isso e alguns são muito profundos por enquanto deixe-me dizer que assim que a criação se degradou nós soubemos que a verdadeira paternidade faria muito mais falta que a maternidade não me entenda mal as duas coisas são necessárias mas é essencial uma ênfase na paternidade por causa da enormidade das consequências da ausência da função paterna aí eu fiquei pensando que tipo será que assim na realidade né no mundo que meramente mortal nós humanos existem muito mais pais ausentes ou negligentes do que mães né normalmente estatisticamente eu imagino que tem mais mães que até pelo fato de ela gerir o filho né e ter a gravidez e tal estatisticamente deve ter menos mães que abandonam os filhos do que pais que abandonam os filhos e aí eu fiquei pensando nisso assim mas eu não sei se é só isso porque ele fala e alguns são muito mais profundos há muitos motivos para isso entendeu você achou aí é eu também não consigo pensar em muito mais motivos eu iria para a linha que você falou mesmo né é eu talvez será que tem mais uma camada aqui que eu não consegui desvelar porque não sei é quando a gente pensa né é no mundo mortal aqui normalmente a a maternidade é esse lugar de acolhimento né de colo de é eu acho que é o que a gente tem mais perto de Deus assim né mãe eu acho que é o ser mais próximo de divino assim eu acho que assim talvez por ela ter até o fato de carregar uma vida dentro dela né se perca menos essa espírito santo dentro dela pelo menos em relação ao amor do filho sabe e eu acho que ela tem essa essa coisa do amor incondicional que é o que Deus tem também acho que mãe é o único ser que tem isso talvez é aí eu fiquei pensando que era isso mas não sei teve alguma outra coisa que eu não consegui desvendar a metáfora aí não é verdade que você sempre teve dificuldade de me ver como um pai que foi o que eu falei depois do que passou não fica não fica nada fácil lidar com o pai não é ele sabia que ela estava certa e percebeu a gentileza e a compaixão na sua atitude de algum modo a maneira como ela havia se aproximado dele diminuir a sua resistência a receber o amor oferecido era estranho doloroso e talvez até um tanto maravilhoso o fato dela dela ser naquele momento de Deus ser naquele momento quem ele precisava que ela fosse mas essa parte de baixo realmente eu não precisava refletir com mais calma é porque ela ela me incomodou assim de alguma maneira eu achei que ela tinha uma profundidade que eu não consegui captar entendeu mas é do jeito que você falou fez muito sentido e realmente também tinha feito essa leitura inicial só que você conseguiu expandir ela que Deus vem da forma que a gente precisa e aí talvez de novo o lance dos convites mas nesse lance da paternidade aqui e o lance das minorias também pra mim foi foi genial porque ele pegou uma asiática e pegou uma mulher negra entendeu isso também foi foi muito bom porque ele tava falando fazer os estereótipos lá no primeiro no primeiro parágrafo dessa página ele fala é importante você saber que o objetivo desse fim de semana não é reforçar esses estereótipos então tipo assim ou não importa cara eu sou um espírito interessa se eu sou menino se eu sou menina não eu tô aqui pra te salvar entendeu eu acho que o que ele quer dizer aqui é assim tipo a gente escolheu se apresentar pra humanidade de acordo com a palavra dando dando a entender que a gente é um estereótipo de pai homem porque o mundo ia precisar mais de um pai já que normalmente as pessoas são mais ligadas com a mãe acho que é isso mas aí o que ele fala no começo é eu não quero reforçar os estereótipos que foram levantados em cima da palavra mas a gente pela degradação da da criação acabou escolhendo se apresentar como um pai porque ia fazer mais falta o pai do que a mãe acho que é isso entendi não sei não sei talvez seja pelo fato que o preconceito mesmo com as mulheres antes as mulheres elas não tinham poder nenhum eram os homens que mandavam em tudo então acho que a figura masculina ela tem mais poder a mulher é um sexo frágil então acho que acho que por isso que Deus tem que se apresentar como um pai que tem essa sensação de força segurança proteção está mais ligada a uma figura masculina do que feminina né o que a gente precisa saber é que ele é quem a gente precisa que ele seja que é o mais importante e aí tem uma uma parte também na mesa que ele fala assim por que que eu estou te contando isso você está me perguntando isso se você você já não sabe o presente passado e futuro você já não sabe tudo o que você está me perguntando aí o Espírito Santo fala assim a gente sabe mas a gente gosta de ouvir de você tipo assim cara Deus realmente ele sabe todas as coisas por que que ele quer conversar com a gente ainda ele ele quer que a gente ore pedindo as coisas e tal por que que ele quer que a gente tenha relacionamento com ele porque ele gosta de ouvir porque ele gosta de ter comunhão se você é um pai e sabe tudo sobre o seu filho você não vai querer que o seu filho venha te contar que ele fez isso aqui talvez você já sabe mas você quer ouvir do seu filho você quer ter esse tempo com ele e se você não sei se você se o o livro mostra mas no filme logo no começo quando ele começa a contar e questionar o papai na cozinha ele começa a chorar e ela chora junto e é Jesus com o João Batista né com quando morreu lá o Lázaro lá e eles se encontraram com a mulher e tal com a com a Maria lá Maria Madalena irmã de Lázaro e Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro minutos depois mas ele empaticamente chora junto com a família porque Deus sofre com a gente velho Deus chora com a gente Deus tá com a gente o tempo todo tudo que a gente passa ele passa junto ele é empático ele quer nos ouvir ele quer se relacionar com a gente ainda que ele já saiba tudo né e muito da hora uma das horas que o Mackenzie volta de um passeio com Jesus tá lá o papai lá no filme tá lá o papai assim com óculos escuros tomando um chazinho aí ele pergunta assim Deus tem tempo Deus tem tempo de ficar tomando sol daí ele fala assim ah você não sabe quanta coisa que eu tô fazendo agora aqui porque ele é uniciente unipresente e ao mesmo tempo que ele é o todo poderoso ele gosta de estar em comunhão e ele quer conversar e ele é empático e ele chora junto com a gente isso é muito legal e eu acho que ele faz tudo isso com serenidade né peraí que vocês falaram junto ao mesmo tempo que ele tá pra todo mundo ele é particularmente seu também e ele te ama especialmente é fala uma não eu acho que é legal essa cena eu acho que fala muito da serenidade né então ele tá fazendo ele tá lidando com todos os problemas mas ele mantém a serenidade então eu acho que isso é é interessante da gente refletir também né e o que a gente tem que trazer pra nossa vida né o como que a gente vai passar por um monte de luta mas como que eu consigo manter o equilíbrio e o centro né e quando a gente vê no livro e acho que no filme também tem essa cena que você falou é é um pouco isso ele não tá não fazendo nada pelo contrário ele tá lidando com um monte de coisas mas ele tá se mantendo centrado né sim e aí talvez a chave pra gente conseguir não sucumbir ao mundo né não deixar as trevas tomar conta do nosso coração é realmente fazer essa jornada com ele porque senão a gente perde a gente não tem um caminho junto com ele sem ele a gente não consegue andar em cima da água né aí o caos toma conta da gente assim e teve algumas umas frases assim que eu achei interessante tem uma lá atrás acho que no 2 que ele fala a escuridão se aproxima lá no começo do livro que ele fala no começo do capítulo nada nos deixa tão solitário quanto os nossos segredos aí eu fiquei pensando cara se eu quero ter comunhão com Deus e aí essa parte que você falou né Deus já sabe de tudo mas ele quer ouvir da gente ele quer chorar com a gente e aí às vezes a gente sucumbe né tem dia que a gente cai no choro ali e quer colo quer que Deus pega a gente no colo e talvez sejam os momentos de mais intimidade com Deus mesmo porque não só quando acontece alguma coisa ruim mas especialmente nesses momentos a gente baixa a guarda né a gente não fica tão solitário porque a gente quebra os nossos segredos a gente expõe os nossos segredos apesar que pra Deus não é segredo mas a gente foi atrás dele a gente escolheu naquele momento se abrir e falei assim ó não tô dando conta mais não intervém aí me dá força me dá luz me dá um norte uma orientação sei lá pra eu conseguir atravessar o deserto porque tem hora que a gente acha que não vai dar conta né e quando a gente olha ao redor a gente nem sabe tipo pra onde que essa humanidade tá indo né porque ela tá deixando de ser humana as pessoas estão banalizando a dor o sofrimento a violência e cada vez é claro que você tem pessoas que estão agindo com altruísmo mas você tem contrapartida na polarização de muitas pessoas completamente egocêntricas né esse negócio da fila aí por exemplo tipo N questões né de corrupção covid que não vem ao caso mas assim o trem já tá ruim já tá sem gestão central aí ainda tem gente furando fila assim e eu falo assim gente nessa hora meio que cenário de guerra do invisível mas as pessoas cada um pensando em si sabe cadê a humanidade cadê eu realmente se importar com o outro sabe é como se as pessoas achassem que pra elas sobreviver elas podem fazer tudo sabe isso isso não é nem cristão sabe então não sei acho que existe muita falácia né é e aí acho que o grande desafio da gente é elevar a nossa consciência e tentar transformar buscar o conhecimento e fazer esse conhecimento virar sabedoria e dessa sabedoria ela poder partilhar na terra porque senão é só obesidade mental esse conhecimento e tem mais falando nessa essa parte que Deus tá lá sossegado tomando sol fazendo um monte de coisa né é porque ele não se abala né ele sabe quem ele é então ele não se abala ele não se abala com as frases que o Mac fala pra ele é a não ser quando ele tá empático a dor e a tristeza ele chora junto mas de restante Mac é duro com ele ele fala várias coisas e Deus não se abala né e é por isso que quando a gente permanece em Deus a gente também não será abalado com nada né é por mais que o mundo seja um caos a tristeza grandes ou pequenas ela bate a porta todos os dias tentando nos consumir né e só que se a gente permanece firme em Deus ela não é capaz de nos abalar ela pode até tentar a gente pode até balançar né mas se a gente tá lá firme a gente consegue se levantar por isso que é possível também sair da tristeza né amém tenho mais três pontos aqui vou tentar ser sucinto pra gente não passar muito mais do horário posso só falar uma frase rapidinho no capítulo 3 ele fala assim a uma é curada ao estar com crianças que é do Fedor Tostoyevsky cara ah eu super concordo com essa frase cara eu achei genial isso daqui como assim é o universo paralelo também né o mundo pode estar quebrando lá fora às vezes você tá com uma sobrinha um filho um primo sei lá na inocência da criança naquele olhar de que só tem amor e genuidade sei lá o caos tá lá fora sabe é como de novo a tristeza me traça no seu coração é eu acho que a alma ela realmente é curada com as crianças assim né porque é meio que é igual a sensação do amor de mãe lá né e sobre e sobre a questão da gente ser juiz das coisas o que vocês acham a gente sentar no trono lá e ficar falando fulano tem que morrer tem que matar o Lula que saiu da cadeia tem que matar o ministro que tirou ele da cadeia tem que matar os petistas tem que matar os Bolsonaro tem que matar tem que matar o que vocês acham dessa posição de juiz que a gente vive tomando o lugar a nossa soberba né o egocentrismo é a gente como é que a posição só falar fala Marcela Marcela não estamos te ouvindo acho que deu uma falhadinha na internet é difícil ser juíza essa posição de juiz a gente toma é que quando a gente fala vamos matar vamos matar não é uma coisa que está dentro do nosso cotidiano eu não quero matar ninguém né mas às vezes a gente toma essa posição em coisas pequenas né a gente julga atitudes a gente julga roupa a gente julga o comportamento bem que mexe a gente está julgando é automático porque a gente é ser humano né só que a gente tem que ter essa consciência né quem somos nós porque nós somos todos iguais quem somos nós para julgar né e uma hora a gente também está errado a gente nunca é 100% certo eu acho que o negócio é a gente tentar permanecer quase que constantemente nesse estado de vigilância sabe como observador de nós mesmos porque a tendência é a gente fazer esses pequenos julgamentos né e colocar em caixinhas compartimentos seccionar e tentar analisar aquilo sobre o nosso olhar contaminado é mas de fato quando a gente vai tentando elevar a consciência e aproximar aprofundar nossa relação com Deus a gente vai tentando entender a dor forte também não que isso justifique mas isso talvez tente olhar com mais empatia né talvez não é porque sei lá o assassino ladrão sei lá se for pensar em casos extremos pedofilia outras coisas assim é difícil você ter um processo empático com esse tipo de pessoa o cara é um assassino você vai ter um processo empático um assassino de menininhas entendeu e aí não é porque você está falando que ele está certo em uma camada mas a gente só quer tentar encerrar para que essa pessoa não pratique mais o mal meio que injustiça com as próprias mãos só que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém né e a gente também erra então igual ela falou talvez na parte de matar seja um pouco mais distante da nossa realidade no dia a dia é acho que sei lá situações extremas que talvez você se sentiria provocado a fazer isso né se fosse alguma coisa e ainda assim você reacionalizaria e ponderaria e não faria mas nessas outras pequenas atitudes do dia a dia é a gente acaba julgando só que aí eu acho que se a gente tenta aproximar e aprofundar a relação com Deus e esse olhar empático sobre as dores do mundo e a dor do outro talvez nem sei se a gente é tão Jesus assim de perdoar o outro mas pelo menos de é não sei tentar acolher mais a ideia de que o ser humano é factível né de novo ele com o convite para sermos realmente humanos aumentar nossa sensibilidade diante do do problema diante do 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 fato de que todos temos livre-arbítrio e todos cometemos erros e que alguns erros ocasionam a dor do outro né é alguns conscientes outros não uns assim planejados voluntariamente planejados outros não e e aí eu acho que é um super processo né porque aí em casos extremos de dor assim igual o caso do assassinato aí como que você olha com empatia para para um ser que provocou isso tem um canal do youtube que ele promove conversas entre duas pessoas propositalmente opostas e que não se conhecem né e aí ele promove por exemplo a conversa de um de um defensor dos direitos gays e uma e um pastor evangélico uma uma conversa de uma feminista com um antifeminismo e essas pessoas por estarem sendo filmadas elas precisam defender as suas ideias com com cautela com empatia e com gentileza com gentileza com sendo corteses uns com os outros e numa dessas existe uma conversa de um ex de um cara que foi preso por assassinato ficou preso não sei quantos anos agora saiu e a mãe de um cara que foi morto por assassinato é da hora de ver porque assim os dois mostram os seus lados as suas dores o seu jeito né ele fala cara eu não tive escolha eu não é que eu não tive escolha eu errei mesmo eu me arrependo de ter feito isso não sei o que eu sei que o meu arrependimento não 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 vai trazer de volta as pessoas que eu matei e tudo mas acredito se eu pudesse fazer diferente eu faria eu isso e aquilo e aí rola essa conversa super emotiva e tal tem um caso de uma mulher americana que parece que conversou o cara estava lá na fila da cadeira elétrica ela falou eu te perdoo né é e foi do próprio não foi um assassino qualquer uma mãe qualquer assim que não seja a história diretamente ligada né era por exemplo a mãe estava conversando com o assassino da filha entendeu então o cara ela conseguir fazer esse ato de perdão cara surreal muito é muito muito deus ele deu dela muito altruísmo muito muita empatia né se a gente conseguir ser mais empático o mundo melhora muito né a gente tem muita facilidade de sentar no trono de juiz e muita dificuldade salvo algumas exceções de pessoas que já tem uma facilidade inata de ser empático a gente tem muita dificuldade de ser empático facilidade de sentar no trono de juiz mas isso é exercitável empatia é uma habilidade que pode ser melhorada né a gente precisa é muito bom e juntando nesse papo o perdão velho quando ele já ele já tá lindo ele já tá abraçando todo mundo tal já tá tudo certo já perdoou o pai dele já já tá tudo no jeito já viu a filha dele no no céu lá não sei o que aí aparece o papai com cara de papai e hoje vai ser duro mano vamos hoje vai ser fogo preciso que você perdoe o cara aí rola aquela conversa ele explica e aí ele pega a joaninha assim querendo acabar com a joaninha como se fosse o cara e ele fala e aí ele fala o papai fala perdoar não é estabelecer um relacionamento é soltar a garganta é tipo você vai continuar com esse talvez esse ranço esse sentimento porque perdoar começa no espírito depois é uma decisão mas depois ele vai talvez facilitando o teu relacionamento e tudo talvez você nunca vai ter uma convivência com essa pessoa que você perdoou mas é uma decisão e aí ele fala eu perdoo e assim com dificuldade que ele tá ainda quase não conseguindo abrir a mão ele fala eu perdoo chorando assim como se estivesse lutando muito com aquilo e depois ele vai declarando ele vai andando eu acho que a hora que ele pega ela no colo assim ele vai andando chorando e vai falando eu perdoo eu perdoo porque mano é um processo também né não é uma coisa que eu decidi falei e eu perdoei é um processo demorado assim como a cura de uma grande tristeza exige uma decisão exige você chamar Jesus pra junto de você mas é um mas é um processo e a persistência eu acho também pra você conseguir colocar aquilo aos poucos dentro do seu coração não da boca pra fora e aí tendo em mente isso que que tava no livro que não necessariamente essa pessoa vai ser uma pessoa por quem você vai ter amor por quem você vai com quem você vai conviver mas que você de repente vai conseguir tirar esse um pouco esse peso que tá dentro exatamente o perdão não é que assim ah não legal a pessoa é bacana agora é minha amiga não e às vezes a gente se associa muito com isso né ah mas eu vou perdoar né e não é isso não enfim mas não torna muito mais possível e provável que é impraticável né se você for pensar em alguém que cometeu tipo uma atrocidade tipo um crime com a pessoa que é mais amada tal aí você vai começar tipo amar essa pessoa assim realmente parece que é uma coisa só de Jesus e de Deus assim né e aí a partir do momento que você só fala assim não vou só afrouxar a garganta tipo parar de apertar é sabe não é porque você não continuou sentindo a dor não é porque você superou a dor é só porque você resolveu não carregar mais a raiva daquela dor talvez né e aí o lance do Espírito Santo tá cultivando um jardim né tirando as coisas ruins plantando coisas boas e ele tá ajudando e ele nem sabe o que ele tá fazendo e o Espírito Santo tá trabalhando dentro dele ali que é o que ele faz com a gente né tá tirando as ervas daninhas ó isso aqui essa raiz de amargura aqui que ele fala isso aqui é mortal cuidado com essa planta eu não sei se no livro fala no filme ele fala cuidado 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 com essa aí que ela é mortal mas combinada com essa outra planta aqui ela vira um antídoto que é o cara que passou por uma dor e ele entende que por ter passado por essa dor com tanta força com tanto ímpeto ele pode ajudar pessoas que estão passando exatamente por essa dor que é o cara que é ex viciado em droga que ajuda pessoas que são viciadas em droga e tal uma dor aliada com uma flor com um valor com uma motivação vai trazer e o Espírito Santo tá fazendo isso dentro de nós você nem tá entendendo às vezes ele tá fazendo e no final ele o Espírito Santo junto com o Mackenzie prepararam um túmulo pra dentro do coração enterrar aquela dor e plantar uma árvore ali no lugar cresce uma coisa bonita uma coisa que assim a dor tá lá a dor tá lá enterrada a dor o fala que é uma árvore da vida o túmulo tá lá mas gerou vida em cima daquilo gerou vida de novo né passou passou ficou pra trás continua lá mas ficou eu gostei assim primeiro que essa metáfora ela é muito linda né é da gente ir tirando essas coisas ruins assim e do antídoto tá na própria eu gosto falou de uma experiência ajudar o outro pra gente pensar no todo mas eu gostei muito de uma frase que você falou assim né da gente chamar Jesus pro lado da gente né pra sair dessa assim tipo realmente é a hora de porque sozinha a gente não sai não sozinha a gente não consegue sair aí fica girando em círculos assim sabe e aí chamar ele pras nossas grandes batalhas assim né pra gente conseguir atravessar o deserto e aí talvez por isso que muitas das pessoas que a gente comentou no começo não consigam através da dor se aproximar de Deus porque se elas não acionam Jesus elas se perdem no deserto elas sucumbem ao mal né a essas ervas daninhas lá então e você tem que você tem que permitir que o Espírito Santo mexa no seu jardim né porque ele não arromba ele não arromba a porta né a porta está aberta eis que eu esquibato a porta e aquele que quiser entre né ele não arromba então o que que é isso é entregar pra Deus essa dor é dizer cara tá doendo aqui Deus mas tá bom pode eu aceito eu eu te entrego né morreu morreu traiu traiu falhou falhou mas tá aqui ó eu te entrego pode levar que é o cara que falta de perdão é tomar veneno e esperar que outro morra né é amarrar uma bola de ferro no pé e achar que a outra pessoa tá acontecendo alguma coisa com ela e o negócio é contigo né então é entregar essa bola de ferro pra Jesus e falar ó Jesus tá vendo é doído pra mim esse negócio aqui foi ruim mas ó eu te entrego é deixar ele levar embora a bola de ferro é deixar ele tirar as raízes e deixar ele realmente entregar pra ele né pra ele poder fazer o que tem que fazer amém era isso não já amendei um no outro já era o ponto do perdão o ponto do espírito santo jardineiro e de nós como juízes muito bom né gente assistam filme agora quem não assistiu é eu vou assistir agora a tarde já tava na programação é porque eu acabei no último minuto do segundo tempo confesso que eu tava com muitos livros na negócio aí eu comecei a ler ele parei aí depois é quando eu falei assim não tá chegando a data tem que acabar aí eu fui e deu o gasto final fechou mais dúvidas comentários tristezas de sabores agradecimento só não deixe o globo do saber acabar apesar de que às vezes a gente parece que não tá julgo gostei muito do seu testemunho lá por favor faça isso porque faz muita diferença na nossa vida às vezes não parece porque a gente não dá o feedback necessário o agradecimento necessário mas tem feito muita diferença na minha vida principalmente nas minhas batalhas espirituais e aí A CIDADE NO BRASIL